Agradeço a presença dos senhores e das senhoras aqui nesta manhã, parece que é um pouco mais frio, inclusive, que ontem. De qualquer forma, vamos falar sobre um assunto, um tema bastante importante. Agradeço a participação da professora Bettina, amiga pessoal e também dessa instituição. Muito obrigado, professora, pela sua presença. Certamente vai ser uma brilhante exposição. Faço menção ao querido amigo, presidente dessa mesa, doutor Fábio Lesnal. Gostaria de fazer uma menção também específica aos nossos outros dois participantes que deveriam participar desta mesa, que seria o professor Paulo Caliendo e também o Laércio Cruz, o Liana Júnior. Mas o professor Paulo Caliendo teve um problema do voo e foi prorrogado duas vezes o voo, ele deveria chegar ontem. E, infelizmente, não houve teto e o primeiro voo que ele teria disponível seria hoje às 16 horas e, infelizmente, ele não pôde comparecer. O professor Laércio teve um problema de saúde, também faço menção que ele é coordenador adjunto da especialização em direito tributário da ABD Const e também não pôde estar conosco. Mas, enfim, agradecemos a eles também pela disponibilidade, quando possível, e continuemos os trabalhos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a questão da tributação, arrecadação e freandalismo, fazendo uma ligação com a reforma tributária. Acho que todos nós vimos que essa semana tivemos a aprovação da taxação sobre as compras internacionais e, inclusive, tem ocorrido, tem havido muitas alterações tributárias e as pessoas têm percebido isso. Isso tem sido cotidiano, as pessoas têm comentado, têm visto. E é um fato, não só no Brasil, mas também no mundo, que, de maneira geral, a população não gosta de ser tributada. Ninguém gosta de pagar tributo. Isso não acontece somente aqui. É a maioria da população mundial. Eu, particularmente, nunca vi ninguém dizer que tem satisfação em pagar tributo. Eu até brincava nas minhas aulas de graduação, professor. E eu dizia, olha, o dia que vocês conhecerem alguém que tem vontade de pagar tributo, que gosta e fala assim, eu pago com sabor o tributo, diz com o fim dessa pessoa. Mas, o fato é que tem se tornado muito comum em virtude até da comunicação. Hoje está muito fácil de verificar especificamente o que está acontecendo. Ou seja, dez minutos depois da votação, era possível verificar nas redes sociais o momento em que o presidente da Câmara, então, anunciava o resultado. Obviamente, essa taxação, ela vai agora para o Senado e depois, eventualmente, ela possa ser instituída. Isso tem acontecido, como eu disse, em virtude dessa comunicação. As pessoas têm estado muito ligadas à tributação, ou o que ocorre no mundo tributário. Mas esse não é o foco principal. O foco principal é, efetivamente, o ponto de vista da arrecadação. Essa ligação da arrecadação com o federalismo e com a tributação. Eu dividi minha palestra aqui em três partes, melhor, em quatro partes. E a introdução, essa que eu estou concluindo nesse momento, falarei um pouco sobre federalismo e tributação, depois sobre a arrecadação e parto para as conclusões. Espero fazer de forma condensada e específica. Muito se fala em relação à autonomia legislativa. Na maioria dos casos, quando se fala em federação, se pensa automaticamente nessa autonomia legislativa. O fato é que a autonomia legislativa, ela é extremamente importante, eu diria que é um dos primeiros passos, se não o primeiro passo, para que haja essa possibilidade de autonomia, ou seja, que se constitua uma federação. O fato é que pouca gente fala sobre autonomia financeira. E aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, o que seria a autonomia legislativa sem a possibilidade de se autogerenciar economicamente. Ou seja, você poderia, eventualmente, publicar leis, mas se não houvesse recursos para executá-las, inclusive para pagar servidores e qualquer outra coisa, ou qualquer outro custo que pudesse haver, nós teríamos um problema sério em relação a essa autonomia legislativa. E não há dúvidas, não há dúvidas, não há dúvidas de que a principal fonte de receita atualmente, posso dizer aqui, que se não em todos, na maioria dos países que possuem um sistema democrático, sistema republicano, a principal fonte de receita é a tributação. Não tem sombra de dúvidas disso. E eu trouxe o exemplo do Brasil. O Brasil hoje conta com um orçamento previsto para o ano de 2024 de 5,4 trilhões. É claro que eu não coloquei aqui os 5,4 e sempre tem lá os quebrados. Mas o orçamento de 2024 da União é 5,4 trilhões. Destes 5,4 trilhões, nós temos a composição do orçamento fiscal e da Seguridade Social de 3,6 trilhões. Sendo que a receita de tributos, somente a receita da parte de tributos é 2,4 trilhões. Ou seja, quase 50% de toda a receita da União para o ano de 2024, a previsão é que seja de tributos. Quase 50%. E isto ocorre país afora. Agora, uma questão interessante a ser colocada, inclusive neste momento, e que pauta a federação na questão tributária e orçamentária é o fato de que o legislador constituinte originário, lá na Constituição de 88, ele estabeleceu, ou pelo menos tentou equilibrar os gastos ou os serviços prestados por cada ente político com a fonte de arrecadação em relação à tributação. É por isso que você, quando a gente pega ou a gente verifica o orçamento e as receitas, nós verificamos que os principais tributos e que mais trazem arrecadação, como, por exemplo, imposto sobre a renda, contribuições sociais, todas elas estão concentradas na União. É a União que tem competência para instituir estes tributos. Porque, concomitantemente, é a União que tem as maiores despesas, porque o legislador constitucional determinou que assim o fosse. Questões como saúde, educação, em grande parte, ou pelo menos ajuda grande na educação, os Estados participam muito, mas a graduação, o ensino superior, é segurança das fronteiras. De maneira geral, a União está muito enfocada nisso. E os gastos são excessivos. É por isso que o legislador, então, ele vem e faz essa comparação. Da mesma forma, nós observamos os Estados, quando estabelecido dessa forma, que eles ficaram com um tributo bastante importante, que é o ICMS, que agora vai passar a ser IBS. Esperamos em 2000 e daqui a um tempinho. O fato é que os Estados também tinham grandes gastos. Também segurança pública, educação, ensino médio, enfim, todos os outros, estrutura e assim vai. O legislador vem e fala, olha, tendo em vista que os Estados vão ter a sua competência nessas matérias. Então, nós vamos estabelecer uma fonte de receita que seja, pelo menos, possível, no sentido de ser suficiente, que seja suficiente para que os Estados possam. E os municípios, apesar de sua importância, os municípios receberam também essa autonomia, autonomia financeira, autonomia tributária, mas ficaram com o ISS, que à época era o tributo que menos tinha receitas. É um tributo que, não posso dizer que seria muito menos, mas não era o mais importante, porque, de certa forma, ele teria, em tese, competências que não seriam tão caras como as outras duas esferas. E isso é importante destacar, até em virtude da reforma tributária, agora vou trazer a reforma tributária para fazer uma análise conjunta dessa questão da equivalência e do balanço. Antes da reforma tributária, quando se falava muito da reforma tributária, eu era questionado sobre ela, e aí eu falava, olha, eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar a respeito de uma reforma tributária é para que ela serve. Ninguém faz uma reforma, pouca gente faz uma reforma sem pensar qual é o objetivo. E o objetivo da reforma tributária pode ser vários. No Brasil, inclusive, eu sempre entendi que nós precisávamos de uma reforma tributária, mas eu entendia, eu me questionava qual seria a destinação, o objetivo dessa reforma. E nós vimos que a reforma tributária efetuada, ela, de maneira geral, tirando algumas exceções, ela serviu para tentar facilitar e reduzir o conflito da guerra fiscal. Ou seja, que eu posso dizer para os senhores que é algo bem interessante. É algo bem interessante. Não sabemos se vai funcionar, professora, mas, pelo menos, a tentativa pode-se dizer que o objetivo a ser alcançado é um objetivo, sim, de grande valor. Isso porque, de maneira geral, teríamos outras questões. Por exemplo, mudança do parâmetro econômico também poderia ser um objetivo. E até fazendo a ligação com o que eu falei agora há pouco, muitos dos senhores, talvez, se senhoras, não tenham percebido, mas, na minha época de faculdade para a época de hoje, na minha época de graduação para a época de hoje, nós percebemos, nos alunos, uma variação grande em relação aos objetivos de aquisição. Na minha época de graduação, era muito importante você ter um carro. Então, todo mundo almejava um veículo. E, quando você realizava essa operação, você realizava uma compra e venda. Hoje, eu conheço vários alunos da graduação que não se importam com isso e, inclusive, defendem a não aquisição de um veículo. Por quê? Porque eles têm à disposição serviços que os atendem em relação a deslocamento. Só que, quando você pega isso em grande escala, você observa que você para de pagar ICMS, IPI e outros tributos que englobam a aquisição e você começa a ter tributos, prestação de serviços de maneira gradativa sendo aumentadas. E isso gera impacto na tributação e, originalmente, aqueles tributos que eram divididos de acordo com as competências e gastos dessas competências que não mudaram, com os gastos continuam sendo elevados de acordo com as competências, pouca coisa, houve uma variação, mas, eventualmente, as receitas provenientes dos tributos podem ter alterado. E eu digo isso para vocês a partir do momento que nós observamos, e isso é fácil constatar, o valor das marcas. Então, se você pega a década de 90, por exemplo, quais eram as marcas mais valiosas? Você só tinha gente que comercializava. Empresa de veículo, empresa de cigarro, e uma série de outras. A partir do momento que você começa a verificar o surgimento de empresas de tecnologia, a prestação de serviços começa a alçar e você começa a perceber, então, que há um aumento nessas marcas. Por quê? Porque não é só porque elas valem mais, mas porque a prestação de serviços ganha o protagonismo. e eu vou dizer para vocês, daqui a um tempo é possível que todos nós, no lugar de comprarmos as coisas, nós baixemos aplicativos ou modelos da internet e imprimamos na nossa casa as coisas. Por exemplo, talheres, louças, coisas desse tipo. E aí a pergunta que se coloca é, é uma prestação de serviço ou uma compra e venda. Novamente, a tributação vai ter que lidar com isso. O fato, então, é que a arrecadação ela tem essa ligação direta com o federalismo e a reforma tributária ela veio nesse sentido. Agora entro já para a parte, para a terceira parte, indo para a arrecadação. Obviamente, ao falar sobre a arrecadação aqui, nós estaremos falando sobre a arrecadação tributária. como eu disse, agora eu vou mostrar alguns números, a arrecadação tributária ela vem crescendo desde 1990. Em 1990, nós tínhamos por volta de 28% do PIB, são dados da FGV, e no ano de 2023, nós chegamos a 32,44% do PIB. essa é a carga tributária brasileira. Eu trouxe alguns números também da Receita Federal em relação à arrecadação de tributos federais. Eu trouxe, eu fiz dois cortes que foram dezembro de 2022, dezembro de 2023 e abril de 2023 para abril de 2024, ou seja, mês passado. Então, para a gente, inclusive, poder fazer a comparação. em dezembro de 2022, houve arrecadação tributária federal no mês, neste mês, dezembro de 2022, foram 179 bilhões de reais arrecadados, neste mês. Sendo que, em novembro, ou seja, no mês anterior de 2022, dezembro de 2022, nós tivemos uma quebra, um recorde de arrecadação e esse recorde, ele não se via desde 97, estava estabelecido desde 1997 e em dezembro de 2022, nós tivemos, então, em novembro, nós tivemos a quebra desse recorde e dezembro veio e isso se manteve, tem se mantido. Então, veja, dezembro de 2022, 179 bilhões, abril de 2023, 203 bilhões, dezembro de 2023, 231 bilhões e abril de 2024, 228 bilhões. Então, tivemos lá, dezembro de 2022, 179 bilhões, abril de 2023, 203 bilhões, dezembro de 231 bilhões e abril de 2024, 228 bilhões. Concordo aqui com o que o ministro Barroso disse ontem, a questão de números e do levantamento de números não é uma ciência fácil, mas, de qualquer forma, nós observamos aqui, porque, afinal de contas, vou apenas citar um exemplo, dezembro é o mês que há muitas compras, então, em regra, porque as pessoas estão comprando presentes, em regra, haveria uma arrecadação maior. O fato é que ela veio crescendo independente dessa observância. Abril, não me lembro de nenhuma data festiva que haja compras, mas temos lá, mesmo assim, um aumento. e o aumento da arrecadação, ele não tem ocorrido, não tem ocorrido apenas na questão numérica. Conversava com a professora Betina aqui um pouco antes a respeito das subvenções, que é um assunto, inclusive, que eu tenho trabalhado, até porque está junto a Investe Paraná hoje, e as subvenções nada mais são do que apoio, de maneira bem simplória. É o apoio que o Estado dá, muitas vezes, por meio de isenção, crédito presumido de ICI, para que as empresas se instalem nos seus territórios. Trago aqui, por exemplo, o caso da LG. Todos sabem que a LG está se instalando no Paraná. E a previsão é que haja um volume de postos de trabalho direto de pelo menos 3 mil. Isso graças ao programa de subvenção do Estado do Paraná, assim como todos os Estados têm os seus programas de subvenção. E, nesse caso específico, houve alteração da legislação em relação às subvenções, em que a subvenção, ela era, era um crédito, portanto, dado, concedido a essas empresas, e ela era abatida da base de cálculo do Imposto sobre a Renda, CSLL, e, eventualmente, PIS e COFINS. Com a nova legislação, não se permite mais abater da base de cálculo esse valor de subvenção, mas, sim, se estabelece um crédito que possa ser compensado ou repetido depois que houver o término do benefício, que pode demorar anos, às vezes, 10 anos, 5, 10, 15 anos, depende do Estado. Então, você aumenta a tributação de forma a não reduzir o caixa naquele momento e joga o crédito lá para frente. As formas de manter a arrecadação e elevar a arrecadação são diversas, são diversas, muitas vezes não tão claras a ponto de termos que nos debruçar bastante para conseguir identificar. O fato é, e a pergunta que eu coloco, acho que esse é um dos pontos centrais, a arrecadação é em si uma fonte, olha melhor, a tributação é em si uma fonte de arrecadação? Talvez os mais apressados perguntam, sim, é, mas na verdade não é a arrecadação, a tributação não pode ser conhecida como uma fonte de arrecadação em si, porque ela por si só não gera o recurso. a tributação é um meio para você atingir esses recursos. E o objeto de tributação, o objeto da tributação é a atividade patrimonial. Eu digo isso porque muitas vezes se tem tratado a tributação como dessa forma, não, a tributação é a fonte de arrecadação e pronto, então a gente está devendo, a gente está aqui com as contas públicas, vamos aumentar tributo, vamos fechar aqui, vamos fechar lá, e o que está se percebendo é exatamente isso, voltando ao início da minha palestra, nós temos acompanhado várias formas de aumento, de levar impostos, contribuições, e o fato é que se tem utilizado essa ferramenta em excesso. Não, vamos aumentar, etc, etc. E eu digo para os senhores que a parte mais importante desse instrumento é a origem dos recursos, é a atividade patrimonial. E aqui eu cito Alfredo Augusto Becker que dizia que os impostos ou os tributos de maneira geral, eles têm como objeto ou incidem sobre um fato signo presuntivo de riqueza. É por isso que o enfoque não deve estar na tributação. A tributação, como eu disse, é um instrumento, o enfoque, ele deve estar na atividade patrimonial. E percebam que eu estou falando em atividade patrimonial, que é mais abrangente do que atividade econômica, que não tem nada a ver com as pessoas que desenvolvem diretamente, no sentido de que não há defesa aqui de determinada indústria, comércio, atividade ou pessoas. Na verdade, o que nós temos que observar é que se você quer arrecadar de maneira abrangente, excessiva, ou aumentar a tributação, o melhor caminho a ser tomado e o mais seguro é você desenvolver a atividade patrimonial. Porque a tributação, sem sombra de dúvidas, ela pode trazer um aumento de arrecadação, mas ela tem um limite. E aqui eu trago, novamente, e fazendo tanto sucesso, ultimamente, a curva de Laffer. Laffer, um economista que, na década de 70, ele apresentou para o governo americano uma teoria de que, se você for aumentando a tributação de maneira vertiginosa e vai aumentando, a arrecadação vai acompanhando conjuntamente a tributação. Mas vai chegar o momento que você vai continuar aumentando a tributação e a arrecadação vai cair. Por quê? Porque a tributação vai passar a ser um empecilho no desenvolvimento da atividade patrimonial. E a hora que ela passa a ser um empecilho no desenvolvimento da atividade patrimonial, ela prejudica a atividade e ela reduz e freia essa atividade. E, consequentemente, as pessoas param de desenvolver. Acho que todo mundo aqui já ouviu aquela expressão na minha infância se falava muito nisso. Não, não compra aqui, vale a pena comprar no Paraguai, que é mais barato, etc. Inclusive, o Paraná tem muito a ver com isso, ou nos Estados Unidos. As pessoas dizem, olha, não vale a pena comprar determinado produto aqui, é mais fácil você pegar um voo e ir lá pagar e voltar e você vai pagar ainda menos do que você pagaria aqui. Grande parte disso se dá, não posso dizer tudo, mas grande parte disso se dá e as pessoas falavam em relação à tributação. Porque a tributação seria mais baixa. O fato é que, e agora encaminho para as conclusões, é necessário compreender que há uma correlação entre receitas e despesas. Portanto, a solução dos problemas econômicos, a solução dos problemas de caixa, a solução dos problemas financeiros não estão exclusivamente centrados na tributação. a tributação não é uma solução em si mesmo e não é uma fonte de recasação em si. É necessário que haja corte dos gastos públicos e recebemos essa semana o déficit nominal das receitas públicas, da dívida pública, superamos, inclusive, foi essa semana que o Banco Central publicou, superamos, inclusive, a época da pandemia. passamos de um trilhão de reais em déficit. Então, não é a tributação que vai resolver isso sozinho. A tributação não consegue resolver esse problema sozinho. Ela é um instrumento? É. Mas se ela for usada em excesso, ela vai gerar mais problemas e se chegarmos num ponto em que a tributação se torna empecilho para o desenvolvimento da atividade patrimonial, nós, efetivamente, vamos ter mais dificuldade de retornar o status quo do que se nós planejássemos desde agora. Então, o que deve ser feito é controle dos gastos públicos, primeiramente. E, segundo, de maneira muito geral aqui, mas atividade patrimonial é o objeto mais importante da tributação. É isso que deve. Se você quer aumentar atributo a longo prazo, melhora a atividade patrimonial. Facilite. Permita que as pessoas empreendam, permita que haja o desenvolvimento fácil de negócios e é isto com que vai fazer que a tributação aconteça e a receita seja aumentada. É assim que todos os países chamados desenvolvidos hoje fazem. É claro que eles trabalham, a tributação é muito elevada, por exemplo, imposto sobre a renda, pessoa física na Alemanha, salvo engano, é de 54% alíquota. mas o fato é que a facilidade para você desenvolver negócios lá é muito grande. Então é nisso que eles se pautam. Se nós continuarmos o caminho que nós estamos focando apenas na tributação como fonte de receita e solução dos problemas, eu acho que nós podemos ter maiores problemas para frente. Agradeço aos senhores. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar participando desse simpósio de direito constitucional. Nós conversávamos seis anos depois, eu vinha caminhando aqui para o teatro falando, nossa, eu já estava com saudades desse público, predominantemente de graduandos, eu tenho uma paixão pela graduação, por essa faceta aí da minha vida. Agradeço a BD Concho pelo gentil convite, o que faço na pessoa do doutor Luciano, já cumprimentando pela brilhantíssima exposição e importantíssimos aspectos, realmente muito importantes. Enfim, é uma alegria estar aqui e uma alegria ter ganhado, ganho, ganhado, nunca sei, ganhado alguns minutos a mais, porque o professor Caliendo está no Rio Grande do Sul, eu achei que ele não ia conseguir embarcar por causa da inundação, mas no final foi por causa de teto mesmo. Então, eu vou iniciar a minha fala contextualizando um pouquinho da reforma e na sequência eu entro na questão dos novos princípios sobre os quais eu me propus a falar. Nós estamos já há quase 30 anos falando em reforma tributária, reforma tributária, a Constituição nasceu e nós já começamos a falar em reforma do sistema tributário. Eu, pessoalmente, sempre fui contrária à ideia de uma reforma, porque eu acho que o nosso sistema tributário está muito bem orquestrado, muito bem arquitetado, ele é, para mim, é o melhor do mundo. Agora já mudou, já não é mais o mesmo, mas antes da emenda 132, eu realmente era contrária e achava que o que acontecia com a Constituição Federal é que ela era mal aplicada. É uma questão cultural que nós temos no Brasil e que os poderes constituídos de maneira geral muitas vezes ou interpretam mal ou aplicam mal, enfim. E essa conversa de reforma tributária continuou, continuou, continuou e não avançava, não avançava, não avançava, até que nós tivemos então uma cartada final aí e foi alterada a Constituição Federal no que diz respeito principalmente ao ICMS, ao ISS e as contribuições ao PIS e a COFINS. Surgindo agora, dando lugar ao IBS e a CBS, CBS da União, IBS dos Estados e dos Municípios. Então veio a emenda constitucional e veio também agora o PLP, o Projeto de Lei Complementar de 68, que está para ser votado na Câmara e que traz as normas gerais relativas ao que ficou previsto na emenda constitucional número 32. A emenda constitucional é boa? O projeto foi bom e acabou gerando boas alterações? Bom, peronam mucho. Mais ou menos. Na verdade, assim, o que eu acho é o seguinte, eu tenho conversado com os meus colegas a propósito disso. Não adianta mais ficar esperneando, porque todos, muitos colegas tributaristas têm esperneado muito. Não, não pode, essa reforma é péssima, é péssima. Não adianta, a reforma está aí, está aprovada. Não adianta ficar esperneando que é péssima, ela não é o que a gente esperava, mas também não é um desastre. Ela simplifica, unifica os tributos, enfim, traz algumas regras, como nós vamos ver, de justiça social que são importantes, outras não, enfim. Então, no momento, o que a gente tem que fazer é ajudar para que nós, juristas da área tributária e constitucional também, porque, como diria o meu professor Geraldo Ataliba, eu sou paulistana, eu estava dizendo, eu estudei na PUC de São Paulo e fui aluna do professor Geraldo Ataliba, do Roque Carrasa, professor Paulo de Barros, enfim, todos davam aula na graduação na época em que eu me graduei. E o professor Geraldo Ataliba dizia, entre aspas, direito tributário no Brasil é direito constitucional. Então, nós temos uma constituição absolutamente analítica, com 17 artigos dedicados à tributação, eu não substituí os novos para ver numericamente se vai aumentar os 17, acho que aumenta um pouquinho, eu acho que vai chegar a uns 20 artigos dedicados à tributação, não existe constituição em país democrático nenhum que tenha tantos artigos na Constituição Federal. Porque, novamente, uma questão cultural, para ser observado uma norma no Brasil, tem que estar na Constituição. E, ainda assim, nós temos uma série de inconstitucionalidades. Então, eu, até sendo esse um simpósio de direito constitucional, eu sou apaixonada por direito constitucional, por tributário também, naturalmente, mas é que uma coisa é outra, na verdade. Quando fiz as minhas pós-mestrado, doutorado, eu fiz mais matérias de constitucional do que, efetivamente, de tributário. Por quê? Porque está tudo na Constituição Federal, por isso se fala tanto em reforma tributária. Então, num momento, como eu falei, esse é o momento de todos nós da sociedade procurarmos contribuir para que esses projetos de lei complementar sejam bons. Eu tive, na sexta-feira, fui honrada aí por um convite na sexta, ontem, na sexta não, na terça, na quarta, antes do feriado. Estou perdendo já o calendário aqui. Na quarta, fui honrada com o convite para ir na segunda-feira na Câmara dos Deputados falar numa audiência sobre as normas gerais do PLP 68. Passei ontem, eu mais riscava artigos porque me falaram, olha, leva o PowerPoint com a sugestão de texto e olha nos olhos do deputado para dar certo. Então, eu falei, eu vou porque eu acho que a gente tem que contribuir, não adianta depois reclamar. Então, vamos lá. Aí eu peguei e comecei a pôr no PowerPoint e eu riscava, riscava, riscava. Assim, tem coisas, o Luciano falou em tributação sobre fatos que revelam patrimônio. Lá está dito, incidirá sobre operações não onerosas. Não onerosas. Não onerosas. Então, por exemplo, um presente que se traz do exterior para uma esposa, está lá entre cônjuges, tem que ser tributado. Então, umas coisas assim que realmente a gente precisa efetivamente contribuir. Uma série de situações previstas no artigo 4º do PLP. Por isso que eu estava dizendo que como eu disponho desse tempinho a mais, eu preciso de um ok. eu queria contextualizar. Então, a gente está nesse estágio agora de aprovação do PLP e era para ter vindo nesta semana um outro PLP para falar do que a gente chama de comitê gestor. Esse comitê gestor ele vai decidir tudo sobre IBS e CBS. Um comitê de 27 pessoas, um representante de cada estado e não está definindo ainda como será a questão dos municípios. Mas é um comitê, é um grupo de pessoas que vai decidir sobre competências e autonomia. Então, o que a gente tem aí? Uma investida contra o pacto federativo, contra o federalismo fiscal cooperativo. hoje a gente tem efetivamente um federalismo fiscal cooperativo. Com o comitê gestor decidindo sobre cobrança, não cobrança, etc., realmente, eu não posso dizer que o professor Roque está errado, o professor Heleno está errado, etc., nós temos realmente uma investida contra o federalismo fiscal cooperativo. Mas ainda temos lá, então assim, em que sentido? considerando, como disse o professor Luciano, que no federalismo fiscal cooperativo eu tenho as autonomias como características essenciais e as competências como características essenciais, e se isso estará na mão de pessoas e não das pessoas políticas de direito público, de pessoas físicas, naturais, eu tenho realmente um comprometimento do pacto federativo, com certeza. então são várias situações com as quais a gente está graves, porque o federalismo é cláusula pétrea, então assim, é bem grave, eu acho que vai se judicializar tudo, que os estados vão entrar contra os municípios e vice-versa, vai ter, para a tributarista vai ter trabalho com certeza, mas vamos evitar que isso seja judicializado gritando, nós, vocês, que estão fazendo graduação, colegas formados, publiquem, escrevam, leiam, publiquem, para que isso chegue aos ouvidos do poder legislativo, que é, eu sempre digo que o meu foco para eleger alguém se concentra no poder legislativo, eles que dizem, eles são a nossa voz, por isso que eu falei, não dá para deixar de estar em cima da hora, tive que desmarcar a aula na universidade, mas eu vou, porque realmente há uma chance de tentar mudar alguma coisa relativa a essa reforma, então assim, nesse sentido que eu digo que a gente realmente não pode apenas jogar pedra, mas a gente tem que procurar auxiliar para que efetivamente essas normas gerais caminhem da melhor maneira possível e que esse PLP que não veio essa semana deve vir na próxima do que vai regulamentar o comitê gestor, reserve poucas competências para eles no sentido de preservar o federalismo fiscal cooperativo. E aí, nós vamos começar aqui, deixa eu ver, deu, não, o que aconteceu aqui? Nossa, nem vi que esse negócio andava assim, tinha este movimento chique, não, as minhas, as minhas aulas não tem nada de movimento, eu não sei, só sei fazer escrito, a moça me perguntou, tem vídeo? eu falei, mas nem pensar, é assim, é o básico, não é o básico, eu tenho um slide que já passou nesse telão numa colação de grau, que é o do fenômeno da incidência, é um raio que anda e cai sobre um fato, e aí é famoso aqui na Universidade Federal inteira, o slide do raio, puseram na colação de grau, uma homenagem, aí eu saí, os pais falavam, o que é aquele raio? Eu falei, ah, não, pergunta para os filhos de vocês, é muito difícil de ensinar, mas enfim, por que que, eu sou fora da casinha, tá? Mas eu volto para a casinha e termino a palestra, tá? Estou voltando para a casinha, né? Por que que a gente precisou de uma reforma? Porque a gente tem, hoje, o sistema vai começar a entrar em vigência daqui a 10 anos, em 2033, então, até lá nós vamos ter, convivendo dois sistemas diferentes, o que é bem complicado, né? Nós temos hoje um sistema injusto porque regressivo, o que significa isso? Paga mais tributo quem tem menos condição financeira e menos tributo quem tem mais condição financeira, problema gravíssimo do sistema. Guerra fiscal entre estados, entre municípios, eu entendo que os municípios integram o pacto federativo, tá? Por causa do artigo 1º, União de Estados, Distrito Federal e Municípios, é o nosso modelo federativo, então eu entendo que os municípios são entes federativos e federados, por isso é possível haver uma guerra fiscal entre municípios. Temos um alto custo de complá... Nossa, mas essa projeção nesse porte, eu nunca tive de PowerPoint, olha que coisa, eu vou ficar pensando nisso, olha o tamanho, posso até tirar o óculos, agora eu enxergo, vou tirar o óculos, só, vou te dar o meu óculos. Fica melhor na foto, sem óculos, né? Eu me divirto, viu? Nossa, eu estava vindo para cá pensando que eu ia saborear essa palestra devagar. Então, nós temos um alto custo de compliance e muitos benefícios fiscais. No meu pós-doutorado, eu decidi que eu ia escrever sobre benefícios fiscais como forma de planejamento tributário lícito. Na medida em que eu estudava, eu falava, não, isso é um problema, na linha do que o Luciano falou, isso é um grande problema, porque o orçamento é uma coisa fechada. Se alguns deixam de pagar, outros vão ter que pagar por eles. É como o orçamento doméstico. Então, eu tive que mudar o meu viés de enfrentamento dos incentivos e reconhecer que eles são ruins e que eles têm que ser efetivamente mitigados, diminuídos e não como os proponentes da reforma eliminados. Ao final, eles mantiveram alguns tipos de benefícios e criaram outras três categorias. que acho que nós não vamos conseguir falar sobre isso hoje. É muita coisa. A reforma tem a emenda constitucional 132 e o PLP 68 tem 300 artigos, 500 páginas. É uma coisa, assim, um negócio do outro mundo. Eu imprimi para poder ler, arriscar, aquela coisa toda e é um, precisa realmente de muito estudo. Mas, enfim, e lá está previsto esses benefícios fiscais. Então, esse é o diagnóstico do que nós temos hoje e por isso que foi, se buscou uma reforma tributária. Não, eu voltei aqui, tem que ir para frente. E aí, entrando aqui nos novos princípios constitucionais tributários, o sistema tributário nacional deve observar, foi introduzido no artigo 145, foram introduzidos os parágrafos terceiro e quarto. o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, tudo novidade, princípio da simplicidade, a simplificação se realiza, se incrementa através da unificação dos tributos, do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS, entre outras situações de simplificação. Transparência, vamos ver se vai ser observado, por enquanto, é um princípio. Da justiça tributária, que é o que me interessa aqui hoje, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Essa cooperação, essa solidariedade, é palavra de ordem hoje. Então, a gente pode pensar que ele existe tanto para impor ou para buscar uma cooperação entre pessoas naturais, como nós estamos fazendo com o Rio Grande do Sul, etc., como entre as pessoas políticas de direito público. Então, se a gente quiser, por isso que eu falei, tem que olhar os pontos favoráveis, falar, olha, não houve uma agressão tão frontal ao federalismo fiscal, está previsto o princípio da cooperação que se estende às pessoas políticas, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. E o meio ambiente que acabou sendo protegido pelo imposto seletivo, abrindo um parênteses aqui. O imposto seletivo é uma criação, é uma novidade, a gente não tinha esse imposto, é uma novidade do sistema tributário que vai substituir na arrecadação o IPI que vai desaparecer. Na arrecadação, não no fato gerador que é industrializar produto. Quando que incide o imposto seletivo? Incide nas operações e importações com produtos que se façam mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, o meio ambiente ganhou uma posição de destaque importante que não tinha antes ponto positivo da reforma com o imposto seletivo. O imposto seletivo tem que proteger o meio ambiente. E com isso serão tributadas as operações com produtos fumígenos, que cigarros, etc. Bebidas açucaradas, veículos, aeronaves e embarcações e produtos de extração mineral. Por enquanto, esses são os produtos que são considerados ruins para a saúde ou o meio ambiente. Discutíveis também. Se eu tributar bebida açucarada, como nós vamos ver agora com a questão da justiça fiscal, eu alcanço as famílias de baixa renda que são as que mais consomem. Faz mal à saúde. Mas é isso, é compatível com a ideia de justiça fiscal? Os tributar veículos, aeronaves, a gente vai ter a tributação do IPVA, que não tinha ainda. Mas imposto seletivo, na verdade, o que faz mal ao meio ambiente é o combustível. Essa é uma das coisas que eu quero falar na segunda-feira. Eu acho que é o combustível que deveria ser tributado porque é o que produz energia e é o que efetivamente faz mal ao meio ambiente. Então, o meio ambiente ganhou uma posição de destaque, tanto aqui quanto com o imposto seletivo. O Estado fiscal é aquele que busca receitas tributárias para financiar as instituições democráticas e para realizar a redistribuição de riquezas. A minha maior preocupação enquanto tributarista é auxiliar quem de direito no sentido de que se faça através da justiça tributária justiça social. Nós temos um país altamente desigual com famílias, com 19 milhões de pessoas em estado de pobreza e miserabilidade. Isso é absolutamente inadmissível, intolerável. Eu ontem peguei um cobertor, mais um cobertor, daí eu olhei para minha filha e falei, e lá fora, como que está? Nossa, um tanto cobertor com ar-condicionado, com não sei o quê. Então, assim, é por isso que eu digo dessa solidariedade, dessa cooperação e de quão bonito é a inserção desses princípios na Constituição Federal. A gente não buscava a justiça tributária antes, buscava, só que não estava expresso na Constituição, era fruto da interpretação sistemática do texto constitucional. Então, o que acontece? É certo, isso já se provou no mundo inteiro, que a tributação é um poderoso instrumento de redistribuição de riquezas. A uma certa altura histórica, nós tivemos uma má distribuição de riquezas e isso gerou esse ambiente desigual. Então, nós temos que redistribuir as riquezas através de uma tributação que nós vamos ver que possa ser efetivamente progressiva. Então, a tributação, ela serve tanto para financiar o Estado democrático de direito, como para realizar a redistribuição de riquezas, entre outras situações em que a tributação atua como vetor importante. Nós vimos que a Constituição fala, então, em justiça tributária. O que é justo tributariamente falando? Nós estamos falando de filosofia. Não é fácil saber o que é justo tributariamente falando. Eu, a uma certa altura da minha carreira, parei um pouco de estudar direito tributário para ir estudar filosofia, para que eu construísse um conceito do que eu acho um sistema justo para o Brasil. O que é justo para o Brasil é a mesma coisa que é justo para a Itália, para a Espanha, para os Estados Unidos? Não. Cada um tem as suas necessidades, sua cultura, etc. Então, o conceito de justiça, por ser um conceito filosófico, ele é altamente indeterminado, porque ele é carregado de valores e, portanto, abstrato. o autor Klaus Thiebke, que eu amo, nós temos ele traduzido do alemão para o português, ele diz o seguinte, ele falou assim, não existe um critério uniforme de justiça, cada ramo do direito elege o seu, o direito tributário elegeu o princípio da capacidade contributiva. Aí, nós passamos a um outro autor de nome Francesco Moschetti, não sei se o Marçal já falou aqui, ontem? Falou ontem? Não. Não lembro, mas então, Marçal foi meu professor de doutorado e ele falou para mim no primeiro dia de aula, você lê italiano? Eu falei, não. Ele falou, se vira. E eu tive que me virar, contratei um professor que ficou seis meses sentado comigo, lendo os textos e ele me deu para ler textos de filosofia em italiano, super fácil, baba. E mais o texto do Moschetti em italiano também. Eu, à época, não entendi por que aqueles textos de filosofia. Depois eu entendi, eu falei, na verdade, nós temos que entender o que é justiça. Mas aí eu precisei me aprofundar. Eu sei que a partir daquela matéria eu fui me encantando com o princípio da capacidade contributiva e como ele está incerto dentro de um conceito amplo de justiça fiscal. Esse autor diz o seguinte, capacidade contributiva nada mais é do que quem tem mais paga mais, quem tem mais condição financeira paga mais tributo, quem tem menos condição financeira paga menos tributo e quem não tem condição financeira não precisa pagar tributo. Então ele diz, é a aptidão para contribuir ou o que o americano chama de ability to pay, respeitado o mínimo existencial, qualificado por um dever de solidariedade que implica a priori na ideia de progressividade. Aumenta a base de cálculo, ou seja, aumenta a riqueza, aumenta a alíquota. É nessa progressividade que ocorre a redistribuição de riquezas. Esse dever de solidariedade implica também numa ausência de contraprestação direta, sacrifício de um interesse individual, ou seja, quando se fala em solidariedade, ele, o Mosquete, fala em solidariedade, ele está falando no sacrifício de um interesse individual e a finalidade para para o fim do interesse coletivo. Então, alguns países da Europa adotam essa doutrina do Mosquete, que eu acho que é impecável, eu realmente acho excelente, e nós já temos uma tradução para o espanhol aprovada pelo Marçal. O Marçal falou, não, qualquer tradução é ruim. Falei, Marçal, dá uma lidinha nessa aqui, só por favor, porque vai facilitar muito a minha vida. Aí ele leu, ele falou, está aprovada, muito boa a tradução, então já ficou mais fácil da gente ler. Eu vou depois deixar os meus contatos e aí, eventualmente, se alguém tiver interesse, eu tenho em PDF. Agora, já em espanhol, é PDF, já está super tecnológico. Enfim, então, nós temos essa ideia, nessa ideia de solidariedade. Como temos também, se alguém teve já a oportunidade de viajar para algum país da Europa, já observou que tem aquele tax free, aquela devolução do tributo. Por que aquilo? Porque nós não temos dever de solidariedade com a sociedade no sentido de pagar tributos. Eles têm dever de financiar a sociedade deles. Então, o que eles falam? Como você não tem dever de solidariedade, estou devolvendo o tributo. Vai passando o tempo assim, que é uma maravilha. Mas, enfim, eu vou avançar com mais rapidez aqui. E qualificado, observado o mínimo existencial. Por que eu quero falar do mínimo existencial? Porque eu quero falar o que a reforma fala sobre cesta básica e cashback, que é onde nós vamos chegar. O mínimo existencial significa o seguinte, quem só tem o mínimo para sobreviver com dignidade, como está na Constituição Federal, não pode ser alvo da tributação. Não pode ser tributado. Então, se eu tenho um carro popular, uma casa de baixo padrão construtivo numa localidade pouco valorizada da cidade, e um salário que me permita me alimentar, me vestir, etc., eu tenho o mínimo existencial, o mínimo necessário para viver com dignidade. Então, eu não poderia suportar nenhum tributo, nem o que a gente chama de direto, como imposto de renda, IPTU, etc., nem os indiretos que recaem no consumo. Então, quando a gente compra uma geladeira, uma roupa, um alimento, aquilo vem embutido no preço do produto. A gente suporta, a gente não consegue pagar uma conta de energia ou de telefone sem o ICMS. Então, a gente suporta o ônus da tributação. Essas pessoas que só têm o mínimo existencial não poderiam suportar, não poderiam suportar a carga tributária, não poderiam pagar tributo nenhum, nem o sobreconsumo, nem os diretos. Então, as constituições dos Estados democráticos, elas têm um consenso para não tributar as rendas necessárias para subsistir. A renda intributável não é a mesma para todos e será variável segundo as despesas familiares e as circunstâncias pessoais de cada um. Ou seja, é fácil calcular o mínimo existencial, não é. Cada família tem um mínimo existencial. Uma família com dois filhos em idade escolar tem um mínimo existencial. Uma família com três filhos tem outro, quatro tem outro. Com pessoas doentes tem outro mínimo existencial. Uma família de um homem solteiro, uma mulher solteira tem outro mínimo existencial. Nós, no Brasil, não temos vontade política de observar essa questão da dignidade da pessoa humana. Tanto que a isenção do imposto de renda é dois mil e poucos reais e a gente vai ver que na página do Diese a autoridade publica que é seis mil e poucos reais o mínimo existencial para uma família com dois filhos em idade escolar. Mas a isenção do imposto de renda é dois mil e poucos reais. Então, não há coerência. Por isso que eu falei. Novamente, um problema de cultura. O autor Pedro Herrera Molina dá uma sugestão para se apurar o mínimo existencial e diz que pode ser feito em três elementos. A idade do contribuinte, ascendentes e descendentes sob sua responsabilidade, a convivência dos últimos com o primeiro e o nível de renda dos ascendentes e dos descendentes. É o que eu falei aqui para vocês. O Diese publica que o valor ideal do salário mínimo com base na cesta básica nacional é seis mil e quase sete mil. Por que dois mil e quinhentos de isenção do imposto de renda? Quem ganha três mil reais já tem que pagar o imposto de renda. Dois mil e novecentos reais já tem que pagar o imposto de renda. Já tem o imposto de renda retido. São pessoas que só têm o mínimo existencial. Que além de suportar o ônus do tributo no consumo, ainda suportam o ônus do tributo direto que é o imposto sobre a renda. Entrando aqui na reforma tributária, isso é positivo da reforma. Porque hoje nós temos vários estados que tributam ainda que diminutamente a cesta básica. A reforma tributária estabeleceu que a cesta básica vai estar sujeita a uma alíquota zero. Isso ficou previsto também no artigo 114 do PLP. ficam reduzidas a zero as alíquotas do IBS e CBS em relação à cesta básica. Qual é o problema que eu vejo aqui? Nós temos arroz, feijão, macarrão, pão, leite, margarina, manteiga, óleo de soja, enfim, açúcar, acho que é só isso, café, que eu não tinha falado, raízes e tubérculos, cocos de subposição tal, enfim, mas não tem proteína animal. Não tem carne, peixe, frango, ovos. Por que só óleo de soja e não de canola, que é de flor? Então, nós precisamos de um ajuste nessa tabela da cesta básica. Por outro lado, deixa eu ver para onde está. Nós temos ainda a questão do cashback. O que é o cashback? É uma novidade da Constituição que vai buscar atingir quem só tem o mínimo existencial, que é positivo, mas também não é uma maravilha. Podia ser melhor. O que é o cashback? É a devolução do imposto que recai no consumo para famílias de baixa renda. Mais ou menos como a gente tem a nota Paraná, nota Paulista, etc. Só que aqui é para famílias de baixa renda nos termos da lei, como nós vamos ver aqui agora. Então, o artigo, eu vou cair aqui, o artigo 156, aqui é tão grande poderá prever a devolução total ou parcial às famílias de baixa renda do imposto incidente sobre suas aquisições, bens e serviços. Serão devolvidos nos termos e limites previstos nesse capítulo para pessoas físicas que forem integrantes de família de baixa renda, isso é o que está no PLP, o slide anterior era da Constituição, da emenda constitucional. a CBS e o IBS. O destinatário das devoluções previstas será o responsável pela unidade familiar de família de baixa renda registrada no Cade Único e que observe cumulativamente os seguintes requisitos. Possuir renda familiar mensal per capita declarada de até meio salário mínimo, ou seja, eu fiquei tentando descobrir o que era isso, mas é o seguinte, se somar tudo que as pessoas da família ganham e dividir pelo número de pessoas e cada uma receber até 700 reais, eu tenho a condição para receber o cashback de volta, tem que ganhar no máximo 700 reais. Ser residente no território nacional e possuir inscrição no CPF. A devolução será gerida pelaquele comitê gestor que é o detentor de superpoderes. Serão concedidas no momento da cobrança da operação, isso aqui não vai rolar, no momento da cobrança da operação, quando se tratar de fornecimento de energia elétrica. Eu vou ter que pagar minha conta de energia elétrica, eles, que são as pessoas de baixa renda, com o ICMS embutido, mas não tem como devolver na hora. Vai ter que ser devolvido na conta do mês seguinte, então, 30 dias depois. O que está dito aí é inviável. O mesmo em relação a água, esgoto e gás natural. Em momento distinto nas demais hipóteses, em relação a roupas que eu compre, produtos, etc. Nos termos do regulamento. As devoluções previstas nesse capítulo serão consideradas para fins das devoluções nesse capítulo, elas serão formalizadas por meio de emissão de documentos fiscais. Fiquei numa live ontem, ontem não, antes, eu me perco, muitas horas discutindo sobre isso. Aí está dito que a família de baixa renda vai ter que fazer uma pastinha e colocar todas as notas fiscais lá dentro para poder pedir de volta o cashback, o imposto. Prestem atenção, o que vai ser devolvido, porque eu já vi confusão esses dias, é o imposto que incidiu sobre a camisa que eu comprei, não o valor da camisa, o imposto, só o imposto. Mas para isso eu tenho que ter as notas fiscais. Aí uma colega minha falou, mas Betina, não é pastinha, vai ser um aplicativo no celular. Eu falei, bom, nós estamos falando em famílias em estado de miserabilidade, quem diz que tem celular? Se for aplicativo, pode limitar o direito à restituição. Então, é pensado, pode ser as duas coisas, físico e eletrônico, enfim. o cashback não se aplica aos produtos sujeitos ao imposto seletivo. Ou seja, se eu comprar cigarro, bebida açucarada, etc., não tem direito à devolução do cashback. Serão considerados ainda os dados extraídos de documentos fiscais vinculados ao CPF do representante da família que acobertarem operações de aquisição de bens ou serviços exclusivamente para o consumo domiciliário. Já estamos em linha de conclusão. Quais são os valores a serem devolvidos? O percentual a ser aplicado nos termos do artigo 105 será 100% para a CBS e 20% para o IBS na aquisição de botijão de 13 kg de gás liquefeito. 50% para a CBS e 20% para o IBS nas operações de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás. 20% para os demais produtos adquiridos. É um absurdo, quer dizer, é uma enganação de cashback. Tinha que devolver todo o tributo para quem só tem o mínimo existencial, tinha que ser como para o botijão de gás em relação ao CBS, que é devolução de 100% do valor. Eu realmente acho que isso é insuficiente para atender o mínimo existencial. Mais uma vez, uma questão de política fiscal desvirtuada, na minha opinião. União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão, por lei, fixar percentuais... É um lembrete poderoso. Alguém gostou. A União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão, por lei, fixar percentuais de devolução da sua parcela de CBS ou CBS superiores aos previstos, os quais poderão ser diferenciados. Enfim, concluindo aqui, eu gosto muito dessa frase da Regina Helena Costa e me traz muitas reflexões. Ela diz o seguinte, a justiça tributária impõe uma tributação de boa qualidade, que nós não temos e não sabemos se teremos. Exercida mediante uma legislação clara, a nossa é superconfusa, e de um sistema de tributos simples, o nosso, como vocês viram no primeiro slide, é complexo, eficientes e que dificultam a sonegação. Sonegação no Brasil é, infelizmente, é mais do que deveria ser e eu acho que vai piorar com a reforma, porque nós teremos uma incidência no destino. Então, vai começar com aquela história que é nota ou não quer nota. Se não quer nota, não incide o tributo. Não parece demasiado pensar, como objetivo único, na qualidade de vida do cidadão contribuinte impositiva do respeito aos seus direitos. Então, com isso, eu encerro a minha exposição, agradeço a atenção, peço desculpa pelas brincadeiras, mas os meus contatos estão aí. Minha filha fez uma coisa muito chique para mim, que é esse QR Code. se vocês quiserem conversar, quiserem os slides, etc., podem mandar mensagem ou envio. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.